Olá, ilustríssimos amigos e amigas, seguidores do canal Relíquias Históricas, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo do canal, onde eu tenho o prazer de apresentar para vocês essa belíssima moeda de 50 da onça-pintada. A rainha pantaneira, isso mesmo, a onça-pintada é a rainha do Pantanal. Está ela aqui sendo homenageada com seu filhote, moedas que foram cunhadas no ano de 1993 e 1994. Vou estar explicando a quantidade de tiragem, os valores dessa moeda, qual é a moeda-chave das duas, qual é a mais valiosa, qual é a mais procurada, aquela que quase ninguém tem no catálogo. Vou mostrar e explicar a quantidade de tiragem. Não é tão diferente uma da outra, mas uma é mais difícil. Vou mostrar por quê. Antes quero agradecer para os mais de 156 mil inscritos, está chegando em 157 mil. A cada 10 mil inscritos faz a brincadeira dos 10 brindes. Então quem quiser participar, ganhar uma lembrancinha do canal, é só cair para dentro do canal, assistir os vídeos até o final, comercial. Muita gente aí, quando está disputando, o que faz? É um macete, começa a assistir as playlists, você está fazendo alguma coisa, e bota as playlists para rodar e vai fazendo o que tem para fazer, vai ouvindo, vai aprendendo e vai acumulando hora para participar, para ficar classificando entre os 10 primeiros colocados em quantidade de hora no canal. Um canal que tem mais de 2.300 vídeos, trabalhei a beça nesses três anos, então eu dividi alguns vídeos em playlists, por temas. Tem playlist só com moedas valiosas do real, só cédulas, ou playlist de moedas internacionais, tem playlist de vídeos que mais foram assistidos, tem playlist só com moedas americanas, americanas, então fique à vontade. Agora vamos para essa moedinha aqui de 50, mas não é 50 cruzeiros não, tá pessoal? Claro que é 50 cruzeiros, mas essa moeda deve perder aquele plano monetário relâmpago, que ficou entre 93 e 94 antes do real, então essa moedinha é de 50 cruzeiros reais. E aqui está, fundo ilustrativo, a moeda, a cédula de 50 cruzeiros reais, e logo depois saiu a cédula, já do real, de 50 reais, com a onça pintada. Então está aqui, cunhada em 93 e 94. A de 93, 50 milhões de peças, a de 94 apenas 30 milhões, pessoal. Mas veja bem, a de 93 saíram, foi lançada, as 50 milhões de peças, foi distribuído. Já a de 94, quando fizeram, a de 94 começou a distribuir, acabou o plano monetário, plano econômico cruzeiro real, entrou o real, então essas moedas não saíram todas, e muitas foram recolhidas. Por isso, a dificuldade de encontrar essa moeda de 50 cruzeiros da onça pintada do ano de 1994. Nesse catálogo último aqui do Vira, ela já está marcando aqui, essas moedas não deu nem tempo de envelhecer, então tem suberba em flor de cunha, a maioria é suberba, 80% é suberba, que é de aço. Então, esse aqui vale 40, suberba sem uma flor de cunha, esse aqui já está valendo, de 94, 70 reais de uma soberba e 150 reais de uma flor de cunha, tá pessoal? Então está aí, dado o recado sobre a moeda de 50 cruzeiros reais, moeda rara de 50 da onça pintada. Obrigado a todos pela atenção, forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal.